Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Toxic, seja bem-vindo a este canal, galera, daremos continuidade na nossa série de Devil May Cry 5, Missão 3, Episódio 3, Let's Go! É hoje, hein, mano? Eu comprei um braço lá na... Eu comprei não, eu equipei um... Não, eu comprei, eu comprei sim. Não, 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 eu comprei não, que a versão Deluxe, ela tem... Ela tem uns braços já prontos ali, que se você quiser equipar, né? E eu equipei o do Mega Man pra nós dar uma olhada. Boa. Nem, eu equipei pra gente dar uma olhada. Mas eu não vou gastar os que estão lá, não, porque eu não tô ligado. Preso por um cabo, parar sobre plataformas acesas com chamas vermelhas quando não houver inimigos por perto, fará as chamas ficarem azuis, revelando pontos de apoio macabro no ar. Tá. Lembrando que, assim que eu me mexer, vai lagar tudo, isso aí a gente já tá acostumado, né? Olha lá. Eu ainda não consegui corrigir isso. Tá... Mano, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque isso aqui, ó... Isso aqui é a mesma coisa daquele negócio do 4 que tinha pra você... Olha lá. Tá ligado, né? É a mesma coisa. Caraca, hein. Caraca, hein. Caraca, hein. Pode vir. Toma, 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 toma. Toma, vagabunda. Rapaz, esse braço aqui acho que é o melhor, hein. Eu tô começando a suspeitar que esse braço aqui é o Poggers. Eu tô começando a achar que esse braço aqui é MVP demais, não tem o que fazer, não. Uh! É, eu vi o quanto fez falta a última vez, eu... Ah, minha vida já tá no máximo, né? O quanto fez falta a última vez eu ter um braço. Aliás! Falando nisso... É... Tá, eu esqueci o que eu ia falar. Olha que legal, fica na cintura dele os braços. Interessante, não fica bugado, né? O YouTube não tá capando a qualidade dos vídeos do... De Dave McCray, mas ele capa a qualidade dos vídeos de... A Plague Tale. E é engraçado que isso aqui trava mais. Que não era pra travar, mas trava. Né? E o YouTube resolve não capar... Vamos lá. Vamos me livrar disso aqui. Como é que esse braço faz? Uh! Cara, esse braço é bom, hein? Só que deve dar pouco dano. Vamos lá. Mano, esse braço aqui é o que tinha no trailer? Ele mesmo. Droga. Como é que esse cara fez isso, mano? É a arte de me fazer passar vergonha. Tava indo mó bem. Enfim, é... Eu fiquei quieto ali porque eu tava... Ué? Ó o V ali, mano. Tem mais alguém aqui ainda? Ah, deve ser o cara que eu joguei lá embaixo. É, ele mesmo. Tinha um braço no... Acho que foi no trailer, né? Que tinha um braço que... Que o cara montava em cima. Era muito legal porque ele usava de coisa. É aquele ali. Eu não sei muito bem como é que eu fiz isso. Mas eu vou descobrir assim que eu achar outro. Porque eu perdi o meu. Maravilha. Eu achei que tinha travado, eu juro. Mano, o jogo tá me ensinando 50 vezes a mesma coisa. O que é isso aqui? Esse aqui foi a mesma coisa que o braço da banana? Acho que eu vou parar de ir atrás desses orbs. Porque eu tenho orbs demais já, né? Geralmente os orbs são escassos. Nossa, mano. É, no caso aqui, não tão escassos. Eu não preciso cair lá atrás. Um item. Orbe dourado. Uma pedra mágica dourada. Cria um método secreto. Revive um guerreiro caído. Não, criada por um método secreto. Revive um guerreiro caído. Ah, tá. Pedra de revivas. Dá pra reviver quantas dessas eu tenho? Ali no canto direito, ali em cima, ali, ó. Tem um 11. Nossa, mano. Eu posso reviver muitas vezes. Não, vocês não estão entendendo. Eu posso reviver muitas vezes. Mas eu posso reviver tantas vezes, mano. Cara, eu tô começando a achar que eu descobri a fonte do lag. Tá, algumas raízes da árvore demoníaca tem coágulos de sangue. Destrua-os para obter orbs vermelhos. Destruir os coágulos também pode abrir novos caminhos ou adicionar algo nas proximidades. Essa merda aqui, né? Ah, ele aqui. Eu tô achando que esse meu HD tá indo de Vasco, mano. Porque eu tenho dois HD. Tenho um M2 e tenho um convencional. E esse aqui tá instalado no convencional. E eu tô vendo que tá demorando pra dar load em algumas coisas. Deixa eu ver uma coisa. Ah, é isso mesmo, ó. Tá, tem que usar e pular. Porque eu fui pegar o item ali agora, demorou pra aparecer o item e geralmente não demora. Eu vou dar uma otimizada nesse HD pra próxima gravação. E ver se melhora. Mas eu acho que eu achei a fonte do problema. Eu só instalo coisas no M2 quando realmente são necessárias. Tipo, sei lá. Alan Wake 2, que a gente tá fazendo live. Coisas desse tipo. Porque aí, se eu não instalar no M2, é injogável. Isso aqui tava rodando antes. Tem alguma coisa aqui em cima? Não. Então das duas, uma, né? Ou bugou o jogo. Ou meu HD tá indo de Vasco. Porque eu duvido muito. Caminho tranquilo, né? Tinha uns bichos ali que eu pude ignorar. Boa, agora é só seguir pra lá. Filha da mãe, viu, mano? É, é, é incrível. Vem, vem, otário, vem. Aquele cara ali, ele fica no modo berserker quando ele cai, aparentemente, viu? Eu tenho que evitar jogar ele no chão, então. Ah. Uh! Toma! Nossa, mano. Eu jogo muito. Muito mal. Mas é bom pra fazer combo isso aqui. Não é que eu não quero perder esse braço, não. Tá. Eu fiz um gesto. Esses gestos concedem pontos de estilo máximo, tá? Só que é... Bingo. Não é muito prático você ficar tentando usar isso, não. Tá, mas pra que que eu pegaria isso e não subiria a escada? Aliás, e por que que eu não iria aqui embaixo? Minha vida tá cheia. Uh! Cara, eu tenho dois braços iguais. Tem mais item aqui? Não. Eu tenho dois braços iguais. Acho que eu vou meter uma weapon art pra ver o weapon art nesse braço. Ué. Oh! É só um corta caminho, né? Eu vi um item ali em cima. Ninguém me engana, não. Ó. Como eu jogo? Um puta corta caminho. Eu corto o caminho... E capo a minha habilidade no processo. Temos o que aqui? Ah, que droga, mano. Eu não queria ter pego a versão deluxe. Eu achei que ia vir só uns itens que eu podia ou usar ou não. Mas não, já veio usado. Muito dos itens. Caraca, mano. Ela tava no... Ela tava no... 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 No 3 ou no 1, não lembro. Maravilha. Esse bicho já existia, velho. Eu gosto muito desse bicho. Tá. Ah, é o weapon art. É. Parece ser uma boa, mas assim... Eu posso ter usado do pior jeito possível também. Ela não é muito resistente ainda. Ainda bem, quer dizer. Ainda. Não me parece ser uma boa ficar muito perto dela não, viu? Porque... Eu não consigo desviar no ar. E ela bloqueia meus ataques. Ela só não bloqueia o braço. Ó lá, ó. E esses tiros aqui. Esse bicho eu vou evitar ficar batendo nele. Olha que engraçado. Toda vez que eu desbloqueei a parede... Calma, é que eu não vou direto, não. Toda vez que eu desbloqueei a parede... Nossa, mais um igual, mano. Pra você não ficar perdido, a câmera fica virada pra... Pra onde desbloqueou o caminho novo. Eu percebi isso já. Isso é bom, não é ruim, não. Pra quem ficar perdido é ótimo, né? Meu Deus. Sem força, você não pode proteger nada. Você sabe disso. Eu perdi vida, não, né? Opa! Meu Deus do céu. Cara, a gente tem que aprender a dirigir com a Nico, mano. Não dá pra... Nada. Vamos ver o que dá pra nós comprar aqui... Em relação a braços. Eu tô sem e eu quero testar uns negócios novos, ó. Aqui é o que eu falei pra vocês. A edição Deluxe já deixa alguns pré-prontos aqui, ó. Tá vendo? Eu só queria mudar a ordem desse aqui. Aí, agora eu tô com o... O bagulho do... Do bagulho lá. Vou guardar esse aqui. Vou meter esse aqui, porque esse aqui é bom. Posso comprar braços também, tá? Tem muito braço aqui pra comprar. Pronto. Eu só queria mexer na ordem que eu quero ver o do Mega Man. Deve ser uma puta merda, né? Ó, tá vendo? Essa demora que eu me ensinei pra vocês. Uh. Ah, que legal. Só que se eu esperar, dá um Mega Tirão. Interessante. Deixa eu ver. O que é isso? O que? Sem chit-chat ou monólogo? Só chegando até o ponto, hein? Meu Deus, que coisa feia Mano, eu vou gastar whip-art porque isso aqui vai ser uma bosta Ah, que whip-art de merda E eu quebrei dois braços em seguida O alcance desse negócio é muito ruim, velho Desse... Desse ganchinho aqui, MVP Que não é tão MVP assim Pior que esse braço que eu falei que é ruim Ele é péssimo Mano, eu tô tentando mirar no bagulho E essa merda tá no lugar e não deixa Ah! Como é que eu vou subir nela, mano? Ó Eu não consegui dar lock Vai, mete o... Mete... Mete! Mano Falhou 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 Olha 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 Ah, mano Oh Eu juro que eu segurei isso daí há muito tempo Enquanto eu tava espancando ela Deu pra ver, né? Brilhando, inclusive Ah Calma Mano, o ataque dela me pegou Toma Caraca, eu tô sendo sabugado aqui Olha que filho da mãe Mano O Nero continua sendo um bosta É muito ruim controlar ele, mano Ele não tem uns combo poggers Caraca, eu tô falando O amigo Dante é uma senhora. Você conhece ela? Desde os dias de mago de armas. O que? Não acredito que você faria isso para Kyrie. Eu vou ter que dizer ela, cara. Eu estou brincando. Ei, solte seu jockstrap. Não faça nada que eu não faria. Chica-fran, chica-fran, chica-fran. Kyrie ia me matar agora. Agora. O 4 já foi mais tranquilo e o 5 agora, eu apanhei que nem um cachorro. E mesmo assim eu tirei o S. Esses jogos estão ficando bem mais fáceis com o tempo. V. O nome do capítulo é V. Gostei. Capítulo 5, talvez. Ou V é o carinha lá. Hum. Está escrito ali, né? Inclusive. O que? V. 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 Mas, por agora, temos um engajamento mais impressionante. É, tá, temos as coisas pra... É, como sempre, eu não escolho isso daí. Quem que joga com poder tudo no máximo, mano? Não faz sentido. Tá, capítulo 4. Galera, então eu vou ficando por aqui. No próximo episódio, aparentemente, a gente vai jogar com V, né? A gente vai ver a parte de melhorias no próximo episódio também. Vou deixar tudo pra depois. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.